Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Viemos aqui para mais histórias do nosso mundo gringo Sim, vim gravar hoje algumas histórias para vocês Então pode deixar que vocês não ficarão sem o programa de vocês preferido aqui do meu canal As duas histórias que chegaram hoje as meninas me mandaram pelo whatsapp Então eu escrevi, eu fui ouvindo, fui escrevendo, conversei com elas Espero que eu não tenha esquecido nada Então eu vou gravar uma agora, daqui a pouco eu gravo a outra Não reparem as minhas unhas, que eu acabei de sair de um cleaner, de uma faxina Bom, eu vou começar a contar as historinhas para vocês Se você quer mandar também sua história para a gente Para o endereço de e-mail daniresponde.com.br Ou curta a nossa página do mundo gringo lá no Facebook Você pode mandar lá também por mensagem privada Dá um like para você ficar por dentro de todos os vídeos também Mesmo que você não mande sua história, eu sempre posto os vídeos lá A gente sempre debate alguma coisa E algumas meninas falam que elas não conseguem escrever, que elas preferem falar Então eu disponibilizei um número de whatsapp para as meninas mandarem as mensagens, as histórias delas Tá? Se você quiser, entra em contato comigo por e-mail Eu te passo o número, você manda as gravações da sua história Tá? E depois eu ouço e transcrevo aqui para vocês Então é isso, vamos começar a nossa história de hoje Ela colocou Dani, queria muito te escrever há um tempão Mas todo dia pensava em escrever e alguma coisa acontecia e acabava no indo Bom, a minha história começa uns bons anos atrás Saí do interior de Goiás, tive uma infância feliz, porém difícil E vocês já saberão o porquê Meu pai sempre foi vaqueiro em uma fazenda e caseiro também Então nasci e fui criada lá Sou filha única Minha mãe faleceu quando eu tinha 8 anos de idade Meus pais eram um casal muito feliz Mas depois que a minha mãe morreu Ele entrou numa tristeza profunda Hoje penso que ele teve depressão Bom, quando eu tinha 18 anos Meu pai também faleceu Acho que de tristeza Fui morar com uma tia Na verdade uma tia distante Pois não tinha muita família Me mudei para Brasília E Dani, ao invés dela me tratar com carinho Uma sobrinha que acabou de perder os pais Ficou órfão Ela me fez de empregada doméstica Eu tinha que cozinhar, lavar, passar E cuidar ainda de 3 crianças Eu já tinha terminado meu segundo grau E meu sonho sempre foi fazer faculdade para ser advogada Mas não tinha como Bom Dani, fiquei nessa vida por 3 anos na casa dela Até que me cansei Mas nesse meio tempo Eu entrei num curso de manicure Então gente, antes dos 3 anos Ela já entrou num curso de manicure Aos sábados E conheci uma amiga A Lia Ela sempre revoltada De como a minha tia me tratava Era a única pessoa que eu confiava E a única amiga que eu tinha Bom, a Lia resolveu que iria morar no Rio de Janeiro Me disse que ia trabalhar em Copacabana E ir fazendo striptease Dani Ela era minha única amiga Minha única família Eu não pensei duas vezes E perguntei se eu poderia ir com ela Modéstia à parte Eu sempre tive um corpo bonito Boa aparência Na hora eu nem pensei em nada Nem pensei que era striptease Mas eu sabia que se eu não saísse Daquela casa Neste momento Eu não sairia tão cedo A Lia era minha única amiga Só com ela que eu desabafava Ela era minha família no mundo Embarcamos para o Rio de Janeiro em 1997 Era janeiro Verão Estava muito quente A primeira vista Já fiquei apaixonada pela cidade Quem não se apaixona pelo Rio de Janeiro, né gente? Ô cidade maravilhosa E é cidade maravilhosa mesmo A Lia tinha uma amiga Que morava também em Copacabana E também fazia striptease Ela morava em um kitnet Com mais duas meninas Dormimos lá por quatro dias Depois ela arrumou um quarto Perto da casa dela E eu e Lia alugamos Na verdade a Lia alugou Pois eu não tinha dinheiro nenhum Naquela época Estávamos instaladas E logo começamos a trabalhar Na mesma boate de striptease Comecei a juntar uma graninha Fazendo striptease Nunca tive vergonha do que eu fiz Dois anos depois Que eu já estava no Rio de Janeiro Eu fiz vestibular E comecei meu curso de direito Mas continuei dançando Bom, no dia da minha formatura Foi muito emocionante Estavam lá todas as meninas da boate Passei na UAB logo depois Consegui um emprego Em escritório de advocacia Antes de sair da boate, Dani Eu conheci um mexicano Ele é dono de três hotéis Aqui no México Ficamos amigos Depois viramos namorados E em 2010 Nós casamos Hoje moro perto de Cancun Em um paraíso Meu marido é um homem maravilhoso Ele trabalha Eu trabalho com ele nos hotéis Na parte administrativa Deixei a minha carreira de advogada de lado A que eu tanto queria Mas não me arrependo Sou muito feliz Temos uma filha linda E quando paro para pensar As voltas que essa vida dá Quase não acredito Dani, me vejo muito em você Sempre guerreira e otimista com a vida Um beijo da sua super fã Olha, eu amei a história dela Eu não sei se vocês vão reparar Mas nós vamos ter duas histórias De mexicanos Nesses dias aí de mundo gringo Incrível, né? Acho que eu nunca tive nenhuma E na mesma semana Vem duas histórias Eu fiquei super feliz por ela Realmente a vida Ela dá cada volta, gente Ela dá looping de 360 Ela dá volta de 180 Que às vezes a gente fica se perguntando, né? Por que que essas coisas acontecem? Olha, eu acho que nada é por acaso Eu sou daquelas que eu acredito que nada é por acaso Talvez você tinha que estar nessa boate Para conhecer esse cara Você saiu do interior de Goiás Você foi para Brasília Você passou o pão que o diabo amassou Lá na casa da sua tia Eu dei uma resumida aqui Mas ela falou que foi bem difícil lá Entendeu? Ela saiu de lá praticamente fugida Porque depois ela ligou Avisando que não ia voltar Mas senão ela achava que nem Iam querer deixar ela sair E ela conheceu essa pessoa, né? A Lia Viraram amigas E foi uma pessoa que ajudou muito ela Eu fiquei muito curiosa depois E eu perguntei a ela Qual foi o final da Lia, afinal? A Lia hoje é casada e também Mas a Lia mora no Rio de Janeiro, tá? Largou, lógico, né? A boate casou muito bem E ela falou que elas se falam ainda Quando ela vai no Rio Ela vê a Lia A Lia já foi para o México visitá-la Então, assim, elas continuaram a amizade Que eu acho muito bonito isso É aquilo que você falou Não tem muito o que falar da sua história, né? É as voltas que a vida dá mesmo É as coisas que tem que acontecer E eu sou dessas mesmo Eu sou guerreira, eu sou otimista Eu acredito sempre que Se não deu certo ainda Sabe? Se você não chegou ainda onde você quis É porque ainda não chegou no final Porque no final a gente sempre chega onde a gente quer Você vê, você tinha um sonho lá De ser advogada lá atrás Na época você fez um curso de manicure Você falou que nem tinha dinheiro Para nada, né? E eu acho que de repente você ia pensar Nossa, como eu vou fazer um curso de direito? E hoje você está aí Com o dono de três hotéis Vive super bem E ela me convidou para ir no México Com esse eu vou te visitar E é isso, gente Essa foi a história da nossa amiga Mas para a gente ver mesmo Que nada está perdido Que sempre tem uma luz no fim do túnel, né? As voltas que a vida dá As voltas que a vida Leva a gente de um lado para o outro Às vezes a gente não entende O que ela quer nos dizer Mas siga sempre seus sonhos Siga sempre o que vocês querem fazer Não deixe que ninguém diminua vocês Por qualquer motivo que seja Te xingar Porque você fez stripping Ou se você fez isso Ou se você fez aquilo Não deixe que ninguém nunca te diminua, tá? Eu acho que foi isso que ela fez Ela levantou a cabeça Ela foi E fez o que ela achou que tinha que ser feito E eu acho que ninguém tem que julgar, né? Graças a Deus Hoje ela está super bem Está com uma filha linda E teve um super final feliz Isso que é importante Ó, um super beijo para vocês Espero que vocês tenham gostado dessa história E de muitas outras aí, né? Eu fiz uma playlist do mundo gringo Dá uma olhadinha aí Se você perdeu as nossas histórias antigas Eu vou colocar a playlist por aqui Ou no final aqui do vídeo Para vocês acompanharem, tá bom? Um super beijo Fiquem com Deus E até nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau